O carro Cadete Prata foi encontrado próximo a uma área de mata no conjunto Luiz Lorenzetti em Paranavaí. De acordo com a PM, havia um boletim de ocorrência apontando que o carro havia sido furtado na última segunda-feira no bairro Jardim Morumbi. O veículo foi recuperado, encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi recuperado ao realizarem um patrulhamento pelo bairro. Os policiais avistaram esse veículo, realizaram uma busca via sistema e constataram que se tratava de produto de furto. O carro foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Mais um veículo recuperado na noite de ontem, ele foi produto de furto ali na segunda-feira, um Cadete. E aí a equipe em patrulhamento pelo bairro achou o veículo estranho, aí ao fazer a consulta no CESP Investigação, foi verificado que era um produto de furto, daí diante do fato foi lavrado o boletim e o veículo foi recolhido ao pátio do 8º Batalhão, ou seja, mais um veículo recuperado. E aí isso é um reflexo de mais equipes na rua, tanto por conta da Operação Natal e Ano Novo, mas também com a nova contratação do efetivo dos policiais que se formaram recentemente. E demais ali, já adianto, a polícia trabalha em conjunto com a população. Então quanto mais informações a gente tiver, a gente tem o 81, que é o nosso canal de denúncia, o 190 também, achou suspeito, achou alguma coisa estranha, entra em contato com a polícia ali, é melhor a gente pecar pela precaução e aí possível com o trabalho da população, a gente promover uma segurança melhor aqui para o pessoal de Paranavaí e região.